Senhor meus irmãos, vamos ouvir o testemunho da nossa irmã que vai exaltar o Senhor, o testemunho que ela tem nesta noite Paz do Senhor, irmãos, Glória a Deus, Aleluia Na verdade, irmãos, esse testemunho que eu deveria estar dando é o meu esposo, né? Mas como eu não gosto muito de falar, eu vou dar o testemunho por nós dois Como todos sabem, no mês de abril Eu fui acometida de uma enfermidade, fiquei internada durante nove dias E como a gente trabalha por conta, o meu trabalho todo parou E o meu filho que ajudava também foi pra rua E nem a saída ele recebeu da empresa onde ele trabalhava Porque a empresa havia decretado falência E nós ficamos numa situação muito complicada Então o meu esposo estava com uma causa na justiça E nesse meio tempo que a gente estava passando por essa dificuldade O pastor levantou uma oferta aqui na igreja pra nos ajudar Não sei se a igreja já sabe que era pra ajudar a gente E então era pra nos ajudar porque a gente estava passando por dificuldade mesmo Se o pastor não estivesse ido na minha casa aquele dia a levar oferta A minha energia seria cortada Porque eu não tinha como pagar a energia E eu fiz um propósito com Deus, eu junto com meu esposo Que se a questão dele saísse e ele viesse causa ganha A gente iria dar o mesmo valor pra ajudar alguma outra família Que estivesse precisando na mesma situação que nós passamos Amém? Então eu quero aqui estar passando Irmãos, eu guardei até o envelope que o pastor levou a oferta lá em casa Eu guardei no meio da minha bíblia Pra o dia que saísse a questão do meu esposo A gente poder estar ajudando com o mesmo valor outra família Amém? Então eu quero passar pras mãos do pastor Amém? Ele sabe, né? Quem precisa a gente não sabe Mas os irmãos aqui da igreja estão por dentro, né? Do que acontece A gente, né? Às vezes, né? Não sabe Mas o pastor sabe Então a gente passou esse valor pra um pastor E eu quero dar esse testemunho pra glória do Senhor Amém?